Eu converso agora não com uma promessa, mas com uma dupla de sucesso, Hugo e Guilherme, no Pelo. Prazer, seja bem-vindo. Prazer, Daniel. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Prazer pra gente estar aqui no JN. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Cara, sucesso tem sido uma consequência, assim. A gente nem titula tanto assim, mas, cara, trabalhando o Brasil inteiro, você vai trabalhando, trabalhando, as coisas estão acontecendo. E a gente vai sem ver no Pelo, né? Bora sempre. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho aí. Daqui a pouco tem a gente, né? Ao vivo e no pelo, rapaz. Olha, como é que é pra vocês fazerem sucesso? Eu sei que vocês já têm um tempo de cagueira, já têm um tempo de estrada, mas agora vocês estão colhendo mesmo esse fruto maduro, delicioso e gostoso da música sertaneja, né? Cara, incrível. Deus tem nos abençoado bastante, assim. A partir do momento que a gente se apegou a Ele, que a gente teve fé, a nossa vida mudou bastante. E eu costumo dizer, cara, que são consequências do trabalho, são consequências do amor pela música, né? Eu acho que a galera cantar o nosso disco inteiro igual tá cantando no Brasil, cara. A gente chega nos lugares, a gente fica meio assim... a ficha ainda não caiu, né? Mas é uma coisa bem bacana, porque o Guilherme veio de uma formação de cantar coisas que a gente gosta, de uma coisa bem diferente, né? Uma coisa intimista, mas nossa. E deu muito certo, cara. A gente não imaginou que fosse dar tão certo em tão pouco tempo. E como é que surgiu essa parceria, Guilherme? Cara, a gente criou uma amizade, a gente se conheceu pela música, através da música, e a gente criou uma amizade muito grande, e a partir daí a gente começou a amadurecer a ideia de formar essa dupla, né? A gente gravou o nosso primeiro DVD em 2016, foi a primeira vez que eu subi no palco, eu não cantava antes, ele já cantava, né? Então foi o meu primeiro projeto, foi o Guilherme, a gente gravou o primeiro DVD em 2016, graças a Deus também, até hoje. Quem cuida do repertório de vocês? A dupla mesmo? Nós dois, nós dois. Eu acho que tanto eu quanto o Guilherme, assim, eu sou um pouco mais antenado. Toma uma cana, né? Vai escutando alguma coisa. Eu fico mais ouvindo música o dia inteiro, assim, cara, eu recebo muita coisa, ele também. E aí no final a gente vai ali somando, fala, cara, eu ouvi isso, a gente vai, como tá todo dia na estrada, você vai no camarim, a gente vai mostrando, a gente chega sempre um pouquinho antes, fica depois, e vai ouvindo. Mas sempre nós dois juntos, cara, a gente é muito ligado e muito parecido, né? No gosto musical. Bom, e depois dessa correria toda, dos bastidores, do palco, da estrada, o momento pra falar com Deus? Sempre. Antes, antes do show, durante, depois, no meu quarto, em todos os momentos da minha vida, eu acho que eu tenho o melhor amigo de todos, ele pra mim é tudo. Uma música que não pode faltar no show? Hoje é o Namorada Reserva, né? Hoje é o nosso cargo-chefe. Você vai ver a pessoa tudo cantando aí, se Deus quiser. Namorada Reserva, nossa senhora. Gente, olha, tem um monte de pessoas aqui querendo falar com o Hugo e Guilherme, claro que a gente vai liberar eles também. Prazer ter falado com vocês pra JNTV, é sempre, eu entrevisto inúmeras duplas desse país, do Brasil, mas cada artista que a gente entrevista é uma surpresa em vocês, é uma surpresa boa. Obrigado, meu irmão, eu que agradeço, cara, conto sempre com a gente, estamos sempre à disposição, o Guilherme é seu, fica à vontade. Obrigado pelo carinho aí, tamo junto. Vamos encerrar com uma palhinha, rapidão? Bora! Amante não, respeita ela, minha namorada reserva, ia, ia.